Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. Quero aproveitar e já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. Isso vai fazendo com que o YouTube divulgue este vídeo, promova este vídeo para mais pessoas assistirem e nós chegarmos com a Palavra de Deus a mais corações. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinedro. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinásseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 33. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vei de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus. Para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta-os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Amém. Amém. Amém.